Bora lá meu povo que tem muita informação sobre o nosso tricolor de aço na véspera do jogo contra o Palmeiras. Revira a volta, Machuca está por detalhes de se tornar jogador do Fortaleza. E mais, libertar que se cuide, saiba tudo sobre o adversário do Leão nas oitavas de final da Copa Sudamericana. Embarque rumo a São Paulo, o Leão enfrenta o Palmeiras na missão pelo G6. Para você saber tudo isso e muito mais, já sabe, para focar o dedo no like, o like é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente! Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor, eu sou o PM, seja muito bem-vindo. Bora lá para o giro de notícias de hoje, sexta-feira, dia 21 de julho de 2023, véspera de jogo do nosso tricolor de aço. Amanhã o Fortaleza enfrenta o Palmeiras e se vencer, pode, quem sabe, encostar no G6 da Série A do Campeonato Brasileiro. Quero desde já dedicar este vídeo de hoje à minha mãe, que está aniversariando hoje. Parabéns, dona Ana Paula. Beijo para você, te amo. Agora vamos para os assuntos da frente, porque, olha, vamos falar sobre contratação. Porque ontem à noite aconteceu uma reviravolta e o Fortaleza pode estar muito próximo de anunciar Imanol Matiuca como o mais novo reforço do Tricolor do PC para a sequência da temporada. Se em alguns instantes parecia que o negócio iria melar e que o União havia recusado a terceira proposta do Fortaleza pelo atacante, após algumas horinhas, a história mudou. Proposta do Fortaleza por Matiuca sofre modificação e União reconsidera a negociação. O time argentino passará a receber o valor integral pela venda do atleta. Eu vou ler com calma para explicar para vocês bem direitinho, olha só. As conversas entre União e Fortaleza para a venda do atacante Imanol Matiuca seguem vivíssimas. O Diário do Nordeste apurou que a última proposta feita pelo Leão, inicialmente recusada pelo time argentino, sofreu modificações e a diretoria do time de Santa Fé reconsiderou o negócio. O valor de 3 milhões de dólares, cerca de 14,4 milhões, não aumentou, mas a quantidade que o União vai receber sim. Para dar um passo atrás e manter as conversas, o El Tati deve receber o valor integral da oferta feita pelo Tricolor. Antes, como o Diário do Nordeste havia informado, o clube argentino receberia cerca de 2,2 milhões de doletas, cerca de 10,5 milhões. Os outros 800 mil dólares ficariam com os agentes que intermediam a negociação. Com os ajustes, os representantes de Matiuca devem abrir mão desse valor. Não se sabe se receberam outro tipo de compensação financeira, o que aumenta em quase 4 milhões o valor que o União vai receber, com o valor já convertido em real pelos 50% dos direitos econômicos do atleta. A negociação deve ter um desfecho nos próximos dias e o Fortaleza também corre contra o tempo, já que só pode inscrever novos atletas na Copa Sudamericana até o dia 29 de julho, mesmo com a janela se encerrando apenas no dia 2. Então tá aí a explicação, galera. Revira a volta, o União reconsiderou a proposta, vai receber aí um valor maior pelo jogador. Então as conversas podem se encerrar muito em breve com final feliz para o Fortaleza. Quem sabe até hoje essa situação se resolva, tá? Porque ontem à noite o César Luiz Melo deu um RT numa pergunta de um torcedor querendo saber se a situação estava prestes a ser resolvida e ele colocou uma ampulheta que é questão de tempo. Então vamos aguardar se de fato Fortaleza e Matiuca vão chegar a um acordo, Fortaleza e União chegarão a um acordo e o Fortaleza poderá anunciar o jogador. No momento que eu estou gravando esse vídeo, são meia-noite e 54, tudo segue na mesma. Geralmente o César Luiz Melo publica coisas de madrugada, tá? Então pode ser que quando o vídeo saísse em que meia da manhã ele tenha soltado já alguma coisa, tá? Então eu estou antecipando aqui para vocês que a situação pode se desenrolar, quem sabe até hoje, sexta-feira. Vamos aguardar, é um dia cheio de expectativas para ver se o Fortaleza de fato vai anunciar ou não Imanol Matiuca. Curtiu a informação? Comenta a tua opinião aqui abaixo, tá bom? Vamos para frente que ontem à noite o Libertar venceu o Tigre fora de casa por 1x0, terminando o placar agregado em 3x1 e será o adversário do Fortaleza nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. E olha só, o Libertar jogou muito, tá galera? Eu achei que o jogo ia ser uns 3x4x0 fácil, o Tigre jogou muito mal, nem parecia o Tigre do jogo de ida. Há chances que o Libertar perdeu, meus amiguinhos, vou te contar, era para ter sido um 3x4x0 fácil, tá? E aí o Tigre tentou empatar e virar no segundo tempo e obrigou o Martins Silva a fazer algumas boas defesas, por isso ele talvez tenha sido destaque da partida. Mas não se enganem, o Libertar jogou bem e o Tigre quase mereceu ser goleado. O Fortaleza conheceu ontem o adversário nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, o Libertar do Paraguai. O clube eliminou o Tigre da Argentina na disputa do playoff e avançou no mata-mata no confronto que terminou em 3x1 no placar agregado. Foram duas vitórias dos paraguaios, 2x1 na ida e 1x0 ontem à noite na Argentina. Vale ressaltar que o time chegou na sul após ficar na terceira colocação no grupo G da Libertadores, brigando por vaga com o Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Aliança Lima do Peru. Assim será o oponente do Leão na eliminatória. A expectativa é que o duelo ocorra entre os dias 2 e 9 de agosto. A premiação para o classificado das quartas é de 600 mil doletas, cerca de 2,8 milhões. Como a Comebol definiu o chaveamento até a final na próxima fase, o vencedor de Fortaleza, Libertar, enfrentará na chave do duelo de América Mineiro e Bragantino. O Diário do Nordeste apresenta detalhes do Libertar ao próximo adversário do Fortaleza na sul-americana de 23. Libertar está no hall dos principais clubes do Paraguai, ao lado de Olímpia e Serro Portenho. O albe-negro é figura constante nos torneios da Comebol, mas ainda busca um grande título internacional. Olha o lendário estádio Defensores Del Chaco, onde o Fortaleza vai enfrentar o Libertar no jogo de ida. Que sensacional, galera. Vai ser incrível. Que experiência foda. Nos principais eventos da Comebol como a sul-americana, o Libertar utiliza o Defensores Del Chaco em Assunção, no Paraguai. O local é a casa da seleção nacional e tem capacidade para 42.354 torcedores. Torcedores, desempenho. O Libertar realiza uma grande temporada. São 21 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. No Paraguai, foi o campeão do torneio Apertura, que marca o primeiro semestre da temporada do país. Agora realiza o torneio Clausura, onde venceu na primeira rodada. Logo, se apresenta com vantagem em 23 no cenário nacional. Na Libertadores, esteve no Grupo G e vendeu caro os duelos contra o Atlético Mineiro, Paranaense e Alianza Lima. Contra Brasileiros, diante do Galo, venceu no Mineirão e empatou em casa 1x1. Enquanto somou duas derrotas, o time paranaense quase conseguiu a classificação. Tinha que vencer o Atlético Mineiro por 2x0, mas ficou no 1x1, chegou a fazer 1x0, mas levou o gol do Galo no final. O elenco, o atacante Oscar Cardoso, é o artilheiro do Libertar na temporada, com 16 gols. Ele é bem veterano, tá? O time do Libertar é experiente, com média de 27 anos. Ontem, na partida contra o Tigre, essa média subiu para quase 32 anos, tá? Vale destacar isso. E tem poucos estrangeiros no elenco. No esquema tático, o 3-5-2 faz um jogo de muita imposição física e também investindo na bola aérea. Os destaques são o goleiro uruguaio Martins Silva, o zagueiro argentino Barbosa e o atacante paraguaio Vilalba, com 6 gols e 9 assistências. E jogou demais ontem o Vilalba, tá? Na frente tem como artilheiro o centroavante Oscar Cardoso, de 40 anos. E passarem para o futebol europeu, com 16 bolas na rede na atual temporada. No setor, a posição se alterna com também paraguaio Roque Santa Cruz, de 41 anos. Meu Deus, esse então, olha só, nos centroavantes, artilheiros históricos com 80 anos, somando os dois. O atacante ainda não marcou na temporada, mas é uma peça de confiança da comissão técnica e são bons momentos em grandes times como o Bahia de Munique, Manchester City e Málaga da Espanha. Curtiu que o Libertar vai ser o nosso adversário? Comenta a tua opinião aqui abaixo, tá bom? Rapaziada, o Leão embarca daqui a pouquinho, meio-dia, rumo a São Paulo, onde enfrenta o Palmeiras amanhã. E a gente vai estar ao vivo a partir das 10h15 no nosso Aerolion, o link já está criado. Ativa o lembrete e vem com a gente acompanhar os relacionados e saber as últimas novidades do Leão no seu embarque, tá bom? E o Fortaleza, se ele cometeu crime contra o Palmeiras, ele pode entrar no G6. Vamos ver aqui os cenários para caso o Fortaleza vença, tá bom? Olha só, o Fortaleza visita o Palmeiras amanhã, confronto direto na temporada de classificação, com 23 pontos. O Tegolo Lopes está indo no lugar, enquanto os paulistas ocupam a sexta posição com 25. Uma vitória pode significar a entrada da equipe cearense no G6, que dá vaga direta à fase de grupos da Libertadores. Para chegar ao grupo dos seis primeiros colocados nesta rodada, o Fortaleza necessita obrigatoriamente de um resultado positivo, já que uma igualdade no placar não seria o suficiente. Caso triunfe, o Leão ainda precisa torcer para que RB Bragantino e Atlético Paranaense não vençam seus jogos. Empates, por exemplo, seriam o suficiente, tá bom? Com o triunfo, o Fortaleza também poderia ultrapassar o São Paulo e o Fluminense, que precisariam perder para Cuiabá e Coritiba, respectivamente. Em caso de impasse dos dois rivais, a disputa por colocação na tabela será decidida pelo critério de saldo de gols. O Palmeiras não vence há um tempão, tá? Desde então, obviamente, disputou cinco rodadas, sequência que se transformou em um incômodo jejum sem vitórias. Neste cheque, o time paulista amargou duas derrotas e três empates. Então vamos torcer aí para que RB Fortaleza cometa o crime e consiga encostar e entrar até no G6 da Série A do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Palmeiras tem um retorno de titulares para enfrentar o nosso Leão. Então vai ser bem complicado, a gente traz essas informações sobre o provável Palmeiras e o provável Fortaleza na live das 18h15min, que o link também já está criado. Ativa o lembrete e vem com a gente. Bom, moçada, é isso. Um videozinho recheado de informações para vocês. Mais um dia de muito conteúdo aqui no Expresso. Todos os links já estão criados. Ativa o lembrete. Tamo junto, olha só. Te espero 10h15min no nosso Aerolion. Se você curtiu, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o link para mais torcedores assistirem. Valeu, falou e... Quem acredita vai junto. Valeu!